Passou, a menina passou e eu a vi, ou as meninas passaram e eu as vi. Certo? Então preste a imagem da atenção quando vocês estiverem analisando aí algumas frases, porque essas quatro palavrinhas, a, o, os e as, elas podem ser mais de uma coisa, né? Então não vejam elas separadas, qualquer o e qualquer a, se faz entre o pronome pessoal do caso ouvir, que às vezes pode ser artigo, certo? Vamos pensar sempre na função. Qual é a função do pronome, de qualquer pronome? Acompanhar ou substituir, certo? Pensando aqui na função dos pronomes, no caso reto e no caso ouvir, ok? Então espero que vocês tenham entendido o conteúdo, estudem, assistam aos vídeos quantas vezes por necessário, anotem no caderno, fica sempre mais fácil, pesquise na internet, pesquise em outros vídeos, leiam bastante, tá bom? E vamos, não podemos deixar o conhecimento parar, vamos continuar. Então um grande beijo para vocês, tchauzinho e até a próxima aula.